Música 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 Oi bebê, como você se sente? Eu me sinto bem. Como é o dia? Foi incrível. Como é a viajinha? Eu gostei. E como foi o suporte? O suporte foi incrível. Eu tive filetes e rosa. É o mais incrível filete e rosa que eu já tive. E eu fui testar as prontas. Eles foram incríveis. Eu adoro. Na outra parte, eu tive rosa e prontas. Como você disse, é um dos melhores alimentos que eu já tive. Eu estava com medo porque eu estava experimentando. E você sabe, foi valido. Foi incrível. A experiência aqui é incrível. Simplesmente pode ser falado que é melhor que você se livrar por estar aqui. Porque as palavras não fazem a justiça. Mas o melhor que eu posso dizer é incrível. O que você acha sobre isso? Eu concordo. Eu quero dizer, quantos vezes você tem um alimento por lá? Eu vou dizer, quantos vezes você tem um alimento por lá? Eu vou dizer, quantos vezes você tem um alimento por aqui? Aqui. Aqui, nós apenas tivemos a um alimento. E como foi? e foi muito incrível. E foi para a perfeição. Meu alimento foi incrível. Eu ia dar uma espécieira para o arroz. Eu ia dar uma espécieira para o arroz. Então, como é a experiência? O que é a vida? O que é a vida? Eu me lembro de ter um cenário. E o meu sonho foi. E o meu sonho foi. Então, eu estou muito orgulosa. É uma honra, é uma ameaça, uma espécie de romântica. Imagine que você tem um brilho de um brilho. Você sabe o que? É incrível. É incrível, o brilho. Você sabe que você tem um brilho de um brilho? É incrível, é incrível e eu gostei de todos os brilhos. O que você tem? Para mim, eu tive prontos e eles são muito, muito gostos. Muito bem, se juntam. E eu gostei da experiência. E obrigado a Mombasa Beach Hotel por esse tipo de serviço. É um milhão. Obrigado, obrigado, obrigado. Ei, eu gostei. Nós somos muito felizes. Você é feliz? Eu estou estetizado. Sim, nós somos muito felizes por ter esse momento. Obrigado. Nós somos muito felizes em participar da Copos Games Show. E como é sua experiência? É, eu gostei de dizer. É uma liberdade que eu gostei. Você tem um liv�도 na KTN. Eu gostei de dizer que eu gostei de lhe de um milhão. A bola de um milhão. Eu gostei de dizer. E ter uma liberdade que eu gostei. Eu gostei de dizer. Porque você tem um milhão. É uma chance que você gostei. Você tem um bilhão que você gostei. Você tem um plano de um milhão. Então, é verdade, é fantástico, apenas se inscreva-se para experimentar esse momento. Nós estamos muito feliz que nós conseguimos o nosso trabalho, e se inscreva-se no nosso canal e se inscreva-se no nosso canal. Isso é verdade. Nós saímos e nós experimentamos isso. Como você pode ver, nós ainda estamos gostando. Obrigado. Obrigado, KTN. Obrigado, Capos Game Show. Nós estamos feliz, nós estamos feliz e feliz que você nos deu essa chance. Eu sou Mwana Mkusi Gomba, a sales and marketing executive in Kenya Safari Lodges and Hotel. Kenya Safari Lodges and Hotel is a subsidiary of a Kenya Development Corporation, formerly Tourism Finance Corporation, with over 51% government shares and a Ministry of Tourism. By virtue, Kenya Safari Lodges and Hotel is a government entity or a parastatal. It manages three properties, and that is Mombasa Beach Hotel, Inyali, North Coast, Voice Safari Lodge in Savo East National Park, and Gulia Safari Lodge in Savo West National Park. This show is taking place in Mombasa Beach Hotel, the only hotel which is built in a tropical garden to a proximity in a coral cliff with all its rooms overlooking the sea. We are glad to partner with KTN for the couple's show, which is taking place here at Mombasa Beach Hotel, at our special event site known as Maria Garden. All the services that we offer here at Mombasa Beach that our guest enjoys is comfortable accommodation in our rooms overlooking the Indian Ocean and beautiful sandy beach. We have 145 standard rooms and six VIP seats. We also offer unique conference packages, wedding packages, swimming packages for both adults and babies, baby shower, bridal showers, wedding packages, animalized packages, and other special events as specified by our clients. If you want to enjoy our services, you can reach us on the following contacts. Mobile number and WhatsApp number 0784-340-400. Email address info at kenya-safari.go.ke Website www.hotel-safari.com Or our social media, Instagram, Mombasa Beach Hotel, Voice Safari Lodge, Ngulia Safari Lodge. Facebook, Mombasa Beach Hotel, Voice Safari Lodge, Ngulia Safari Lodge. Or you can visit us in North Coast, Nyali, Mount Kenya Road. We are 7 kilometers to Mombasa CBD, 17 kilometers to Moe International Airport, and 22 kilometers to SGR Mombasa Terminus. You are all welcome. Hope you'll come and enjoy our services. Mombasa, si Mombasa, si Mombasa, kama uja fika Mombasa Beach Hotel. Nyote na walika, nyote na wakaribisha, kwani beizetu, zinaruhusu, kila mwena inchi wa haina yoyote. Hatubagui, hatuchagui. Watuote, waje wajibambe, Mombasa. Karibuni sana, tunawangoja. Benjamin Akumo-Gendo, cultural consultant at Panthilis Afaris. Panthilis Afaris is a company located in Kawasukari. We offer the following packages or services to our clients. Nós fazemos construções corporais, safários, airfares e ticketing. Nós também oferecemos turistas locais locais para nossos clientes locais. Nós fazemos safários de wild life e também beach tours. Se você gostaria de viajar conosco, você pode nos encontrar no Facebook, Instagram, at Pantel Safariz, TikTok, at Pantel Safariz. Also, we have a Twitter account, you can also check us out at Pantel Safariz. Our email address is info at pantelsafaris.com. We also have our website that you can check us out, www.pantelsafaris.com. As the couples bid farewell to Ngulia Safari Lodge, Mombasa Beach Hotel and our unforgettable trip courtesy of Pantel Safariz, we realize that this journey has left a lasting impact on the lives of these couples. The memories and experiences gained will remain forever. Thank you for joining us on this unforgettable journey. We hope to see you again soon for another adventure. Remember to send in your submissions to couplesgameshowatstandardmedia.co.ke. Remember to include your phone number on the email submission. Much appreciation to Mombasa Beach Hotel, Ngulia Safari Lodge, our transport partners, Pantel Safariz. Thank you.